Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura habilita estabelecimentos para castração com microchipagem de cães e gatos. Iniciada a instalação de câmeras de vídeo monitoramento na zona rural de Uberlândia. E ainda, Parque do Sabiá passa a ter bicicletas de uso coletivo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Saúde animal. Ao menos 5.500 castrações e microchipagens de animais ocorrerão este ano. O prefeito Adelmo Leão assinou ontem o contrato de ordem de serviço junto a duas instituições habilitadas para os procedimentos em cães e gatos. A medida traz o controle populacional dos animais, evitando zoonoses e situações de abandono. Participaram da solenidade secretários municipais, autoridades e responsáveis das clínicas credenciadas, Instituto SOS Pet e Clínica Veterinária Pet House. O prefeito Adelmo Leão destaca que segue aberto o chamamento para mais interessados até o fim deste ano. Basta ir até a sede da Secretaria Municipal de Saúde no Centro Administrativo. Nós estamos organizando esses já cadastrados, reorganizando com as duas empresas que se habilitaram, para que podermos então começar a fazer os encaminhamentos. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, quando houver abertura do cadastramento, será de acordo com o cadastramento. E se nós tivermos mais participantes, mais atendimento nós faremos. O representante da ONG SOS Pet, Henrique Silva, destaca que o aumento de esterilizações clínicas e microchipagem, graças à Prefeitura, acontece em um momento oportuno. No momento que a gente passa aqui na nossa cidade, é muito importante essa assinatura desse contrato, porque existem mais de 30 mil animais nas ruas de Uberlândia. Então a gente vem para contribuir com o poder público e desenvolver um trabalho que possa contribuir para o controle populacional de cães e gatos na nossa cidade. O diretor do zoológico, Amado Júnior, explica que será atendida inicialmente a população de baixa renda, com cadastro existente no Centro de Controle de Zoonoses. O projeto terá expansão, incluindo atendimento aos distritos, informações sobre adoção e guarda responsável. Em um primeiro momento, nós vamos atender um passivo de um cadastro de quase 4 mil nomes que tem descrição hoje no Centro de Controle de Zoonoses. A gente não poderia deixar esse passivo para trás. Então não vamos começar por ele. As pessoas vão receber tudo por SMS, o local, a data e o horário para ele levar o seu animal para a devida esterilização, a castração. É uma política pública de governo e vai ser para sempre aqui na cidade de Uberlândia, enquanto existe um animal para castrar. Mas não é só 5.500 animais, vai ser muito mais, porque nós já temos um projeto com o Hospital Veterinário da UF, que já acontece há 14 anos, que castra mais 1.500 animais. Já são 7 mil animais. Vamos ter o outro projeto da unidade móvel que vai percorrer os distritos, comunidades rurais, que vai somar mais quase 3 mil animais. Então, ou seja, vai ser um total de 10 mil animais por ano. Prefeitura começa a implantação de câmeras de segurança em pontos estratégicos da área rural. Distritos, comunidades e estradas vicinais receberão, no primeiro momento, 84 câmeras de segurança. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais e o Sindicato Rural de Uberlândia. A execução é feita pela empresa licitada Método System. As fundações e bases de suporte para os novos equipamentos foram feitas nos últimos dias. A ordem de serviço, assinada em maio pelo prefeito, estipula que nove equipamentos farão leituras de placas, outros 43 auxiliarão na análise de dados e outras duas são do tipo olho vivo. A instalação deve ser concluída até o fim do mês de setembro. A Secretaria Municipal de Saúde tem um recado importante. A escassa oferta de matéria-prima da China e outros países asiáticos tem impactado na rede farmacêutica. Quatro medicamentos disponibilizados e utilizados nas unidades de saúde estão em falta e outros cinco fármacos estão com prazo de entrega irregular. A lista inclui antidiabético, antibiótico, corticoide, broncodilatador, entre outros. A Prefeitura tem manejado para a prescrição de medicamentos semelhantes disponíveis e mantido contato permanente com fornecedores. A lista dos medicamentos está disponível no portal da Prefeitura. Vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco confira. Tem novidade no Parque do Sabiá. Eu estava com sede, machucado. Caminhava na rua e ninguém me via. Gritava por socorro e ninguém me ouvia. Não dá mais para aceitar. Maltratar animais da cadeia é crime. Denuncie 181. Hoje é dia no Parque de Novidade, no Parque do Sabiá. A partir desta terça-feira, os frequentadores do parque poderão pedalar gratuitamente em 15 bicicletas disponíveis. A iniciativa tem apoio da Futel e é desenvolvida pelo Instituto Saúde e Equilíbrio, por meio de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. As novidades não param por aí. No próximo mês serão disponibilizadas mais 15 bicicletas e também serão oferecidas aulas gratuitas para quem quer aprender a andar de bicicleta. O empréstimo é para quem tem no mínimo 12 anos e será feito ao lado da portaria do bairro Tibere. 19 de julho é comemorado o Dia Nacional do Futebol. E a Futel faz bonito na formação de novas e novos atletas da modalidade, que é a paixão nacional. Na iniciação esportiva, a capacidade de atendimento é para 3.290 crianças e adolescentes. No alto rendimento, são 200 atletas, sendo 40 no feminino e 160 no masculino. As aulas e treinamentos acontecem nos campos do Parque do Sabiá, SESI Gravataz, Núcleo Viva Mansur e Poliesportivos de 13 bairros. E olha só, alguns desses locais ainda têm vagas abertas para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. No nosso portal, tem as listas da documentação necessária e os locais disponíveis. Chino de notícias Mais 10 bairros estão com equipes da Operação Tapa Buracos nesta terça-feira. O trabalho deve percorrer vias dos bairros Centro, Lidze, Saraiva, Granada, Patrimônio, Jardim Caraíba, Santa Mônica, Jardim Canaã, Jardim Ipanema e Pacaembu. Os trabalhos passarão por mais de 20 vias públicas. O cronograma de serviços é elaborado diariamente por técnicos municipais. Para solicitar o serviço, ligue no Serviço de Informação Municipal, o SIM, pelo telefone 3239-2800. Repetindo, 3239-2800. Terça-feira é dia de feira no Parque do Sabiá. A Feira Novo Agro acontece hoje, das 4 da tarde às 7 da noite. Organizada pela Secretaria de Agronegócio, Economia e Inovação, junto a pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro, a feira traz variedade de produtos agrícolas, panificação, confeitaria, orgânicos, artesanato e muito mais. Participe! Procom Móvel segue estacionado de hoje até a próxima sexta-feira no bairro Luizote de Freitas. Os serviços são ofertados para quem passar pela Praça da Lagoa, próximo à Rua Genarino Casabona. O serviço está disponível sempre de meio-dia às 5 da tarde. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. É importante levar cópia dos documentos pessoais e contratos firmados entre as partes, comprovantes e números de protocolos de reclamações. Chino de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fla da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui. Fica por aqui. Obrigado.